Eu comecei a fazer televisão nos anos 80, em São Paulo, na MTV. E o primeiro trabalho que eu fiz na televisão era uma série de curta-metragens sobre cidadania. E os roteiros eram de capo galhado. O meu grande espanto, há um tempo atrás, Tiago Vieira me procurou com um projeto, uma adaptação de um trabalho do Caco para cinema, um curta-metragem. Quando parei de me preocupar com canalhas, eu vou fazer, não só por causa do Caco, porque eu adoro ele e quero reencontrar com ele, mas porque gostei do roteiro, gostei do projeto. E faz tempo que eu não trabalho em São Paulo, então esse projeto vai sair. Apoia, ajuda, a gente vai fazer esse filme.